Tudo é solidão, quando eu vou sair e desabafar o meu coração quando a cidade dorme Só penso em você que partiu, que sumiu E aonde é que você está quando a cidade dorme? No carro em que mil vezes contigo passei Eu hoje confio e sinto a lembrança que guardei A cidade dorme, mas não dorme, meu amor A me perseguir aonde eu vou Só penso em você que partiu, que sumiu E aonde é que você está quando a cidade dorme? No carro em que mil vezes contigo passei Eu hoje corro e sinto a lembrança que guardei A cidade dorme, mas não dorme, meu amor A me perseguir aonde eu vou Só penso em você que partiu, que sumiu E aonde é que você está quando a cidade dorme? Quando a cidade dorme, quando a cidade dorme A cidade dorme, quando a cidade dorme, foi uma ideia da minha querida Eunice Melo A gente faz esse trabalho paralelo Tem uma pessoa da rádio, não tem? Tem, tem sim Então vamos chamar ela para falar Dica Valcante Dica Valcante Cadê você? Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Olha lá o microfone, pega o outro, meu amor, por favor Olá, Cidinha Veiga, tudo bem? Tudo bem? Prazer enorme ter você aqui Prazer todo meu Acredite Vamos falar um pouquinho dessa rádio que está bombando, né? Eu ouço em casa Obrigado Toda uma hora lá curtindo a Eunice, né? Sim E nos intervalos curtindo todos vocês Sim Fala um pouquinho pra nós da rádio Primeiramente um olá pra todos, né? Presente aqui Obrigado pela oportunidade, né? Imagina, um prazer Falo aqui em nome de todos da Rádio Memphis É uma rádio que está aí no segmento aí já há dois anos E ela explodiu, deu um boom assim graças a Deus, né? E pra quem interessar, posso falar? Pode, claro Gente, acesse o Play Store lá e baixe o link da rádio O aplicativo da rádio Já está disponível lá, né? Já faz um tempo E é tudo de bom, viu? A Eunice tem um programa falando de saudade, né? Lembranças e canções Lembranças e canções Sim Eu sempre estou lá, eu quero agradecer a Eunice também Que a gente mandou uns artistas pra ela divulgar Ela divulgou Sim Muito obrigada de coração Você também, muito obrigada E você também é nossa convidada de estar participando lá da rádio junto com a gente Você, com o maior prazer Com o maior prazer Eu acho o rádio uma magia, né? Eu vim do rádio e durante 25 anos eu continuo amando o rádio até hoje O rádio é uma coisa linda de se viver É uma emoção mesmo Ó E queria mencionar, Bob, fala um pouquinho do Mundog Rock and Roll É, eu tenho um programa lá também na rádio Memphis, né? Quem quiser acessar o site é radiomemphis.com.br Tem uma variedade de programas muito grande Certo Tem sertanejo, tem o rock, eu faço um rock dos anos 50, 60 Oh, coisa gostosa Você tenta toda quarta-feira às 22h O dia tá lá terças e quintas às 18h E a Eunice tá todos os dias Todos os dias Eu fico em casa lá ouvindo ela É o horário meu de almoço Imagina se eu não perco ela Perco não É muito bom o teu programa, viu? Parabéns E eu quero que você deixe um telefone de contato pra show O telefone é o 97335-0515 Deixa eu ver É o 11 Repete 97335-0515 Que é o telefone da Eunice Mello Certo E aqui ó, pra esse câmera, gente Olha o cache lá da rádio Você pode acessar E curtir grandes canções Muitas recordações Tá maravilhoso Acesse a rádio Memphis, ok? Tá aí dada a dica Gente, muito obrigado de coração Eu que agradeço Pela presença de vocês sempre É muito bom receber vocês Obrigado, Cidinha Por mais uma oportunidade Obrigada, El Deixa eu deixar um toque pro pessoal Pode Acessem lá Rádio Memphis É a rádio do coração Eu, Dica Valcante Apresento Sertão Brasil Né? Terças e quintas E você entra lá e curte o que é melhor da rádio, viu? Programação diversos Comunicadores assim Em excelência e programa Garanto que vai agradar A todos Terça-feira eu vou estar na sintonia Beijo, Cidinha Obrigada Obrigada Vamos aplaudir Bob Lee de Cavalcante Obrigada 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 Obrigada